É bem normal comprar algo pela internet e o produto não chegar. Mas e o contrário? O produto chegar sem a pessoa ter feito qualquer compra. Um assunto que vem preocupando o Ministério da Agricultura. Que história é essa, Carol? Isso porque muitas dessas supostas encomendas são sementes, que ninguém sabe ao certo de onde vêm e por quê. Aparentemente comuns e inofensivas. Aqui, ó, envolvido nesta embalagem, fechadinho aqui. Mas essas sementinhas se tornaram um mistério para a dona Gisela. Nós entramos num site de uma empresa reconhecida e solicitamos uns bulbos de açafrão para plantio. Nós cancelamos esse pedido e em seguida, depois de 15 dias, apareceram estas sementes estranhas. O remetente está identificado como Sun Yow. E consta um endereço em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma busca na internet mostra que nessa rua existe um conjunto de galpões. Logo após receber as sementes, Gisela soube que não era uma situação isolada. Meu marido não ficou muito atento a esta questão e quase plantou. Mas aí, depois, em seguida, logo eu vi essa notícia no Facebook, assim, e me chamou a atenção e falei, olha, eu acho que é a mesma coisa que você recebeu. Não plante, porque eu não sei do que se trata. Até o momento, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, recebeu 199 amostras vindas de 23 estados e do Distrito Federal. Todas foram enviadas para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Goiânia, para análise. As análises que são realizadas nas sementes que foram entregues até o momento, elas têm dois enfoques. O primeiro delas é a identificação da espécie que condiz com aquela semente, condizente com aquela semente que foi enviada. E a outra análise é relativa às questões fitossanitárias, ou seja, que eventual perigo a gente tem ali de natureza biológica, seja ele algum micro-organismo, algum patógeno ou alguma praga que possa estar junto das sementes que foram enviadas. Por enquanto, os pesquisadores identificaram a origem das sementes, China, Malásia e Hong Kong. Mas o maior mistério continua. Por que esse material está sendo enviado, e não só para o Brasil? Há relatos semelhantes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. Isso pode caracterizar o vazamento de algum banco de dados, onde essa pessoa já fez alguma compra na internet, ou então alguém próximo realmente utilizando o endereço dela. A principal suspeita é de que as encomendas não solicitadas façam parte de uma fraude conhecida como brushing. Funciona assim. Os golpistas roubam dados de clientes reais no mundo todo e usam essas informações para comprar em uma determinada loja virtual. Para não enviar o pacote vazio, colocam as sementes. Quando a encomenda é entregue, eles conseguem fazer comentários positivos da empresa em questão. Ou seja, o objetivo de todo esse esquema é tornar o site bem avaliado, o que gera confiança do consumidor e muitas vendas. Isso acaba sendo interessante por um comerciante que vai aplicar um golpe porque ele cria mil qualificações positivas, fakes, com perfis que ele criou. Existe a confirmação da entrega do produto e aí depois ele começa a vender um produto de alto custo, como um celular, um computador, etc. Mas no caso específico dessas sementes, eu não acredito que seja brushing. Eu acredito que a técnica do golpe seja diferente, seja realmente o transporte de alguma substância controlada, de algum agente nocivo. O governo de Pequim nega que os pacotes tenham vindo da China e se colocou à disposição para colaborar com as investigações. Pela lei brasileira, qualquer produto de natureza vegetal só pode ser importado de fornecedores autorizados e deve ser fiscalizado pelas autoridades sanitárias antes de entrar no país. Esse tipo de cuidado evita a proliferação de pragas que não existem ou estão erradicadas por aqui. Elas podem estar também contaminadas por produtos químicos que podem afetar a saúde da população ou até do meio ambiente. Muitos brasileiros receberam e continuam recebendo envelopes assim, vindos da China e dentro deles pacotinhos como esse, cheios de sementes desconhecidas. Alguns pensaram que fosse engano, outros uma cortesia, uma gentileza e até plantaram as sementes para descobrir do que se tratava. E tiveram uma surpresa. Foi o que aconteceu com a Silvia, que mora em Maringá, no Paraná. O marido é agricultor, por isso ela não estranhou o pacote. Pelo contrário, ficou até feliz quando recebeu as sementinhas. Veio num envelope falando que eram suculentas, então a gente foi... Tava no áudio essas suculentas, né? Ele quis plantar, plantou e nasceu isso. Mas depois deu essa polêmica, eu escutei no rádio e fiquei meio apreensiva, né? Eu falei com meu marido, ó, é as sementes. A dona de casa entrou em contato com a Agência de Defesa Agropecuária e aguarda a retirada da planta. Não sei o que é isso, não. Meu marido também não sabe o que é. Eu ia até arrancar, porque não tem brilho, não tem boniteza nenhuma, né? Mas ficou. E tá aí. A orientação do governo é que caso a pessoa receba sementes e não tenha feito essa compra, entre em contato com o órgão responsável no Estado. No r7.com barra Domingo Espetacular, você encontra o link com todas as unidades. É só acessar o site ou apontar o seu celular para este QR Code que direciona para o link. Nós alertamos a população, inclusive os produtores, quanto à importância de que, ao suspeitar, entregar imediatamente estes pacotes para devido encaminhamento ao Laboratório Federal do Ministério da Agricultura, sediado aqui em Goiânia, para diagnóstico. Não deve-se abrir, nem plantar, nem jogar fora. É imprecedível que estes pacotes sejam entregues sem nenhum tipo de dano. Gisela aguarda ansiosa o resultado da análise. Quero um desfecho dessas sementes, se são do mal, se são da China. Eu acho que a gente tem que ter um relatório especificando do que se trata. A pedido do Domingo Espetacular, um engenheiro agrônomo analisou estas sementes e chegou à conclusão de que são bulbos de uma planta chamada Iris reticulata bielbi, o nome científico do popular açafrão, um tempero originário da Índia, inofensivo e que na cozinha dá sabor especial a muitos pratos. Mas sementes assim, que chegam pelo correio de outros países, podem colocar em risco a agricultura brasileira. Para ela, as sementes misteriosas foram mais uma lição da vida online. A gente tem que ficar mais atento a tudo. Então é melhor saber o que você está plantando, se for o caso, comprar uma muda já germinada. Enfim, fazer outras coisas, mas não utilizar não, porque a gente não tem conhecimento para isso. A gente tem que ficar mais atento a tudo.